E tamo de volta com mais Blood West Bom, vamos continuar aqui de onde paramos Eu tinha deixado vocês no vídeo passado Antes da gente ir pra próxima área do jogo Eu em off galera, eu fui atrás de mais coisa secreta Eu catei esse item aqui que é um easter egg de um cavalinho Eu comprei o chapéu com a mulher que melhora as armas E é isso, não fiz mais nada não Vamos embora daqui Vamos aproveitar agora que a gente já pegou tudo que tinha que pegar E vazar Então senhor esqueleto, diga pra mim o seu plano Eu tô pronto pra ir embora Vambora Vambora E aí Caramba, o cara me trouxe de volta Leave no loose ends, my friend Or I'll lend you myself Well, 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 the sleeping beauty finally woke up Did your highness rest well? Hmm, well, should I bring a coffee and warm slippers? Hmm, que que aconteceu? Onde é que eu tô? Don't tell me you're an amnesiac now Last thing I need is having to recount you our trip from the swamps in its entirety Especially not after I barely put you back together Long story short We're fucked Caramba We were almost there on my old hunting grounds But suddenly I hear a noise as if half of the mountain just collapsed And then you're gone And then you're gone and I see this big old hole in the ground where you stood So yeah, you fell down and no other way around it died I know perfectly well how it feels to be stranded and devoid between worlds And then there's the matter of a debt I haven't repaid you I still owe you So I dragged your sorry ass here and put you back together And sure, maybe a bone sticks out here and there But those are the details Minha cabeça tá me matando, o que você fez? This and that There's no time to yap about it now Let's just say I did my fair share of rituals What's important is that I don't have to put you back together again Every time you stumble Ok I admit it reluctantly But we need a totem of souls Either we summon it here Or our future doesn't look so bright We need to build an altar and infuse it with power A long time ago I hit a small artifact in a nearby cache It can help us out the way I'll go fetch it And let me think in peace Ok Fomos revividos pela caveira Depois de ter caído de cima da montanha Deixa eu ver um negócio aqui Eu tenho duas moedinhas aqui Eita, mano Olha o loading Carai O que que é isso aqui? I don't need that Painting Como assim? Tava vermelho ali o negócio Que estranho Ó, você toca violão? Ele vende umas armas aqui, ó Call of the... 18 mil Caraca Negócio custa 18 mil, cara O rifle que ele vende Tá, a gente tem que explorar agora A gente não tem mapa Ele vende? Vende Pronto, agora a gente tem um mapinha O mapa manda a gente ir pra cá Pra baixo Esse mapa parece ser menor do que o outro, hein Em questão de... Ih, carai Quase fui embora Em questão de exploração Ah, não tem nada aqui Vambora Vamos só seguir reto, né Cadê os inimigos desse lugar? Where are the enemies from this place? Parece que tem zumbi pra lá Vamos vir aqui, vai Oh, cacete Oh Essa arma é muito imprecisa Ih, carai Um morceguinho Saiu um... Que isso? Essa arma tem uma mira bem ruim Saiu um morceguinho da cabeça do bicho Ah, que nojento Lá pra baixo tem coisa, hein Pra cá não tem mais nada, não Embaixo da carroça Acho que não tem mais nada aqui Opa, peraí Não, pensei que fosse um item na árvore Eita, o que que é isso? Uma língua de rugaru Uma caveirinha Tá tranquilo aqui, né Não tá acontecendo nada Por enquanto Só aquele bicho esquisito Eita Aquilo ali é um zumbi normal Parece um pouquinho diferente O inimigo Ahn Ahn Filha da puta Cara, eu odeio essa arma, cara Horrível Ela é muito boa no dano Mas ela, filha da puta Não acerta o cara Cadê você, filha da puta? Cadê o cara? Nossa Olha isso, cara Você não está bem-vindo Grudou na minha cara Beleza, esse bicho é fraco Pude perceber que é fraco Reduz a chance do corpo do bicho Soltar um hellpatch Acho que eu não tô nem aí Se reduz a chance ou não Sinceramente O bicho é tão fraco Que Pera aí, não Pera aí Catei dois desse aqui Tá, eu vou ficar com ele No inventário pra vender Porque O nome do bicho é Defiler Profanador Ai, cara Filha da mãe Caralho Eu acho que a cabeça do cara Vai pro lado Ela não vai Tu acha que a cabeça do maluco Vai pro lado Ela não vai, não Cadê o inimigo Que tava aqui Machado enferrujado Tá, nossa É ruim de mirar com essa arma Aqui mesmo Ela treme Tá, o que item é esse aqui Que eu Que bilhete é esse aqui Em combate Monstros são ferozes E fazem uso Da garra deles Blá, blá, blá Para matar uma bull Hag Você precisa usar Ouro ou fogo Bull Hag Que inimigo é esse Inimigo novo Nossa, esse bicho aqui é de fogo Olha isso Caramba Caramba Que zoado, cara Saiu uma fumaça do bicho Eu não posso simplesmente matar Porque o jogo me tá com uma fumaça Contaminei glândula De contaminação Reduz a chance do bicho fazer o negócio de toxina dele Mas pra que eu vou reduzir a chance desse bicho fazer isso aí Tipo Meio que Esses itens são ruins Eu diria Esses itens que essa parte aqui tá me dando Vamos vir pra cá primeiro Pra esse lugar aqui reto Seguir o trilho Antes de fazer qualquer coisa ali Tem uns buracos aqui Que dá medo de cair, cara Olha isso Poção Um revólver horrível Dinheiro Alguém tentou passar Tem até corda aqui Sobrou só a mãozinha do coitado Do defunto Eu sou um defunto também Agora que eu lembrei O personagem também é um defunto Bom, mandaram eu usar fogo Na Bull Hag Que é o inimigo novo Que provavelmente é muito forte Então vamos se preparar Nada Nada, nada aqui Tá tudo escuro Tem um gordão ali O gordão das peles tá ali Parece que não tem nada aqui Estranhamente não há nada aqui Eu não gosto de lugares assim não Olha, tem um cara ali com uma arma Eu errei Beleza Só na cabeça Na cabeça Na cabeça Eita doido Corre do bichinho que vai sair Vamos checar Vamos checar essa casa aqui agora Tem mais um Birdman Pra aquele lado ali Eu realmente preciso matar tudo? Acho que eu não preciso matar tudo não Vamos lá Vamos devagar Escondidinho Nada aqui Nada aqui Bebidas Bebidas Cachaça O delírio do homem O que é isso? Do nada Tinha dois Filha da puta Tinha dois ali Cara Eu pensei que fosse um daqueles Pequenininhos Que tava vindo pra cima Um magrelo ali Mas é o grandão Você tá doido Você tá doido? Eu errei Essa terra De você Nada Um charutão Eu nunca usei Esse charutão Eu sempre vendo Porque ele dá uns debuffs Na gente Olha Acho que eu vou usar Vamos lá Não tem espaço No inventário Pra usar o charuto Que porra é essa? Ele dura um tempo Né? Ó O cara O cara não morre não Ó O que? Cara Pera aí Meu amigo Pera Não O que que tá acontecendo Cara Não tá pegando Ou o cara é imortal? Ó Ô caralho Que negócio Mais troll Cara O cara era Extremamente resistente A impressão minha Nenhum revólver bom Ele tem Esse Birdman Filho da mãe Filho de uma Vamos pegar aqui As bandagenzinhas Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Esse machado aqui É ruim É um Rusty Axe Não vou pegar Isso aqui Não vou pegar Isso aqui Não precisa Cara Acho que eu vou me curar De novo Olha minha vida Como é que tá Na metade Não tem nada Nessa casa aqui Doido Que estranho Sério Caraca O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali Cara Uma baratona Eu já meto o tiro Logo Não sei se é Se é matável Ou não Mas se for Os tiros Já foram dados Acho que ela não vai vir Aqui não Acho que nada Vai vir aqui Atrás de mim Olha isso Acho que essa aqui É a Bull Hag A Bruxa Aparentemente É ela Que é a tal Da Bull Hag Que só morre Pra fogo O jogo Só tá dando Resina De coisa Aqui Eu não vou usar Nada Por enquanto Eu não vou usar Arma Corpo a corpo Será que ela morre Pra fogo Mesmo Acho que com o Debuff Do charuto Não é uma boa Lutar com ela Agora Talvez eu Deva aumentar Minha vida Máxima Aqui Ela fala Morreu Eu errei o primeiro tiro Porque essa arma Dá uma curvadinha Caramba Ela morreu Rapidinho Eu pensei Que ela fosse Ser um bicho Insano De forte O scalpo Dela faz Com que o Ataque dela Dê menos dano Legal Isso vai me salvar De uma ou outra Porrada Caso eu precise Enfrentar muitas Né Beleza Não tem nada aqui Vou embora Vou usar munição De prata Acho que eu vou Meter fogo ali Cara Na moral Ele tá morrendo Só que morreu Um só Que Por que que morreu Um só Jogo estranho Ah o fogo O fogo Não fez sair Bicho Isso é interessante Era pra ter saído Bicho dele Não saiu Ah lá Morreu Queimado Morreu Queimado Morreu Cara Eu não sabia Que o fogo Era efetivo Olha Só Então é só Usar foguito Neles Não tem como Pegar o silver Silver bullet Deixa eu mover Isso aqui pra cá Move pra cá Move isso aqui Pra cá Também Agora que eu descobri Que o fogo Mata esses bichos Morreu Queime os dois ali Sai Sai Filho da mãe Pensei que o fogo Fosse se matar Desgraçado O fogo Não te matou O fogo Só mata Então Aqueles magricelas Vamos guardar A munição Aqui Vamos guardar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Também Acho que tá Na hora Da Ué Pera aí O que que deu Aqui Eu apertei Aqui sem querer Acho que eu apertei Pra fechar Sou burro Dá pra guardar Aqui Acho que tá Na hora De dar Uma brincada Tem espaço Pra 12 Não tem espaço Pra 12 Olha essa merda Jogo Troll Acho que eu vou Mandar embora Essas merdas Aqui Deixa eu ver Agora tem espaço Com a 12 Vamos dar uma brincada Aqui Com a Com a Búfalo Búfalo Bill Com a Búfalo O negócio É o seguinte A munição Especial De Explodir Aqui Cadê os bichos Eita Morreu Tomou Bala de prata É muito foda Acho que aqui Não tem nada Vamos ver O que tem aqui Nada Negócio De teleportation Eu queria descobrir Aqui O artefato Que o cara Fala pra mim Mas tá bom A exploração Aqui A gente tá Tendo umas trocas De tiro bacana Aqui Seria bom Se na vida real Desse pra resolver As coisas Na troca De tiro Na troca Da broderade De tiro O cara Faça lá em casa Pra gente Dar uns tiros No outro Aí você troca Tiro com o cara Resolve os problemas Pessoal gosta De airsoft Mas eu sou Eu sou mais Eu sou tudo Ou nada Esse negócio De airsoft Aí O negócio É ir na rua De verdade Trocar tiro Ó um olho Reduz O recuo Da arma Caguei Chega logo A municione Tem umas pratarias Aqui pra gente levar Mas não agora Ahn Notes On the defiler Ahn Deixa eu ver aqui Bullhag Defiler Vamos ler Ahn Não é recomendado Atirar na cabeça Pra matar o monstro Só vai liberar O hellbat Ok É o jogo Nos diz aqui Tá bom Isso a gente Descobriu Atirando Mas e aí Viu o defiler Não atira Que é estranho Não é Não vai ter Nenhuma cama Aqui pra gente Olhar E eu tô Cheio de item Eu tô Entupido De item Cara Deixa eu subir Aqui Ver o que Tem aqui Acho que Eu vou só Voltar Eu vou voltar Depois eu vou Vim direto Pra cá De novo Galera Vou dar Um cortadão Olha quem Tá aqui Cara Caramba Anabelle Tá fazendo o que Aqui I decided To follow You And make Sure You Didn't Get Tangled In Some Kind Of Mess Plus I was Curious Where You Were Actually Going Ben Answer I'd love To say That It's Quite Nice Hearing That The Air Is Crisp But I Sence Something In It Something Burning And Even Worse Things I Won't Be Staying Here For Long I'm Going Back To Twin And Her Father Soon We Have To Decide What To Do Next I For Example Do Not Intent To Spend Any More Time In The Swamp I Plane To Venture Into The World Find A town Finally Plant A Small Garden Ok Well You Still Have A To Sozinha No Pântano 20 Anas Only As She Was Before Ah Yeah You Left Before Happened Her Father Return He Arrived Shortly After You Got Rid Of The Giant That Was The Source Of The Curse In The Swamps Who Is Is He Sent The Beast Awakening And Prepared All His Rituals And Strange Objects Only To Arrived And Find Their Corpse As Well As Twin And Looking For Firewood I Truly Glad That He Turned Up That He Wasn't Another Victim Of All That We Like Settlers The World And Ain't We Do You Want Anything Else Ah Eu Queria Trocar Ah Ela Vende As Mesmas Armas Ela Vende Luva Ela Vai Vender Pra Minha As Mesmas Coisas Eu Vou Ver Deixa eu Ver Uma Parada Aqui Eu Preciso Guardar As Munições Aqui Né Talvez Eu Guarde O Rifle Búfalo Mas Ele É Tão Forte Cara Acho Que Eu Vou Guardar Doze Na Moral Eu Vou Guardar Doze Eu Não Vou Vou Guardar Escopeta Galera Pronto Agora Eu Tenho Três Armas Comigo Se Eu Precisa Jogar Em Stealth Eu Vou Jogar Em Stealth Se Eu Precisa Pistolar Vou Pistolar Se Eu Precisa Atirar De Longe Eu Vou Atirar De Longe Vamos Dar Descansada Aqui Só Pra Ficar Topado Voltamos Aqui Dessa Vez Eu Vou Dar Uma Olhada Nas Casas De Baixo Aqui Né Eu Tinha Ido Pra Parte De Cima Ali Eu Não Vim Aqui Embaixo Vamos Ver Aqui Oh Carai Oh Carai Isso Aqui Explode Não Explode Olha O Dano Cara A Explosão Que Deu Ali Vamos Vamos Ver Um Negócio Aqui Strong Lungs Acho Que Eu Pegar Vida Né Pronto Botei Minha Vida No Máximo Muito Foda Essa Arma Aqui Cara Esse Tiro Buffalo Down Eita Pera Aí Gordão Gordão Vai Dar Problema Gordão Crânia Ele Vai Dar Problema Gordão Será Que Dá Pra Hum Eu Tô Com a Arma Errada Não Tô Como é Que Eu Matar Aquele Gordão Ali Acho que Eu Não vou Matar Aquele Gordão Não Vou Ignorar Ele É É Gordão Crânia Vai Vai Me Ver Vai Me Ver O Gordão Crânia Vai Me Ver Melhor Vim Pra Cá Tem Um Morceguinho Ali Cara Eu Vou Direto No Objetivo Primeiro Que É O Objetivo Da Caveira Lá Só Que Antes Eu Quero Ver O Que Tem Aqui Dentro Antes Do Gordão Crânia Fazer Picadinho Da Gente Vamos Vim Aqui No Bar Tem Uma Daquelas Bonitonas Lá Em Cima Meu Amigo Meu amigo Se Se Fosse Essa Arma Aqui A Gente Tava Muito Ferrado Se Não Fosse O Tiro Em Área Dessa Porra Aqui A Bonitona E Os Maridos Dela Tinham Acabado Com A Gente Tem Prata Na Parte De Cima Daquela Casa Eu Tenho Que Me Lembrar Senão Eu Vou Embora E Esqueço Aqui Pra Baixinho O Que Por Que Eu Agrei Tanto Bicho Acho Que Elas Estavam Tudo Nos Quartinhos Aqui Fazendo Brincadeiras Nada Aqui Pra Que Serve Essa Carta Headshot Aumenta Em 20% Se Outra Tiver Equipada Aumenta Em 30% Legal Se Tiver Outra Carta Pera Mas Essa Carta Conta Com Aquela Carta Do Começo Que Aumenta As Chances De Drop Não Jogo Não Ah Meu Deus Do Céu Cara Ah Caralho O Bicho Não Morreu Nojento O Fogo Não Mata Essa Merda Né Olha Isso O Que Ha Ha O Bicho Tá Flanqueando A Gente Do Nada O Bicho Deu Uma Flanqueada Ali Na Gente Que Babaca Cara Acho Que Eu Vou Direto No Objetivo Antes Que Eu Morra Cara Eu Vou Vim Direto No Objetivo Eu Vou Explorar Lá Em Cima Primeiro Tinha Que Fazer Isso Eu Não Olhei A Parte De Cima Vem Cá Vem Os Dois Aqui O Gordão Ucrânia Vai Ficar Ali Que Eu Não Vou Agrar Não Vem Junta Aqui Os Dois The Walking Dead Mata Os Dois The Walking Dead Porra Só pegou Um Só pegou Um Beleza Matamos Bicho Sacanagem Será que dá pra matar o gordão Cadê ele Cadê ele Cadê o Fatboy Porra Sumiu Como que alguma coisa tão grande some assim Vamos terminar de olhar o que tem aqui em cima Mas depois a gente vai embora Caralho Me tacou a cabeça Não Não queima não Filha da mãe Não queima o desgraçado Morreu Filha da mãe Antes da gente ir embora Atrás da Da relíquia Vou subir aqui Vou pegar umas paradas aqui A bala de prata não dá mais dano nesse bicho não Inimigo que tem cabeça pequena é ruim de acertar É foda Vamos lá Cadê? Cadê meu dinheiro aqui? Cadê meu dinheiro? Pronto Peguei meu dinheiro todo aqui Pra cá não tem mais nada Pra cá não tem mais nada Vambora O negócio é aqui agora Pegamos tudo Tinha que pegar aqui né Eu vou direto na relíquia Logo que o jogo manda pegar Pra gente não Perder mais tempo Do que já perdeu Mais prata Bandages Maluco Revolve Baú Olha isso Sentença É uma escopeta nova O que essa escopeta faz? Headshot e restaura 10 de HP Mais dano crítico Tem vapor demoníaco dentro dela Depois que eu pegar as coisas Que eu tô Encontrando Eu testo essas armas aqui Talvez eu tenha um problema Tá Não é pra cá É pra lá Então o objetivo é Desse lado aqui É nessa estradinha aqui É na igreja Não Não é na igreja não É aqui Parece que é no lugar Onde ele foi enterrado Cara Ó A cara vai Pô Meu amigo Caralho Porra Pistoleiro Tá de sacanagem Errei Ah eu acho que ele não morre né Ele é Morreu agora O pistoleiro Ele não toma dano Dano de arma normal né O filho da mãe é muito rápido O cara é muito rápido E ele é muito troll né Vou botar as munições Tudo aqui dentro Vou pegar as coisas Que vieram aqui Cadê? Não Na minha cara Não Beleza Pegou nada Árvore Tem mais um Pistoleiro ali Cara Vamos se curar Aqui Cara Filha da puta Ele tá indo pra um lado E pro outro Tá tirando Morreu Desgraça Putz Eu vou ter que descer Pra pegar a relíquia Vamos lá É uma cripta Cara Ah meu Deus do céu Ah mas aqui Parecem ter mortos Normais né Vamos jogar isso aqui ali Pronto Explode os três Volta pra atorar Os três De uma vez Pô Aqui tá tranquilo Tem um sabre Aqui Normal Eu acho que esse cultista Não vai me atacar né E aí doido Ô milorde Eu sou seu lord Maluco E você vai ter que me Me obedecer Agora Carai Fica morto aí Fica morto aí Cara Dá muito dano Esse negócio O dano é alto O dano é alto O segredo nesse jogo Aqui é se chegou Num lugar novo Explora E vai embora O cultista Ele me atacou Porque eu provoquei né Eu fiz uma cagada Ele não devia ter Eca 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 Vem Vem acid boy Vamo lá Carai Morreu Caralho Moleque É essa a relíquia É o sino Peguei Vamo voltar lá E encerrar Peguei maluco Tá aqui Eu encontrei o teu sino Ok Eu tenho um artefato Como isso vai nos ajudar Did my ritual Not work As well As I'd hoped Can you even Hear me Do you suffer From memory loss Or something I've told you Already This will help us A ton With surveying Our surroundings And we need A bloody Good reconnaissance If the plan Is going to work We need To find A way To build A totem Of souls Here I really Don't know How many times I'll be able To put you back Together When you trip Or fall Into a Vendigo's Maw You can't Relay On my memory Too much Has changed Even my favorite Saloon Is in ruins Ele quer construir Um totem Mas será que vai ser Igual o totem Que fala com a gente Ou vai ser outro It just so happened That during my recon I saw a light From afar I don't know Of any monster That uses a lamp So it means Somebody alive And civilized Is here We really should Ask them a few Questions Okay That's your job Just try not To be trigger happy Yeah Learn everything About this place First Especially Ask about Big mean Monsters Would have A powerful soul It is a crucial Part of my plan Without it We can't Summon a totem Of souls In the meantime I'll look For a suitable Place Where the veil Between the worlds Is at its thinnest Summoning the totem Will be easier In such a spot And we need it To keep us In shape Seems fair Doesn't it The totem Started your Undead existence And without you I wouldn't Be here At all Okay Okay Tem alguém Vivo aqui Precisa encontrá-lo Só no próximo episódio Maluco O cara Tá lá no inferno Só no próximo episódio Que a gente vai lá Galera Vejo vocês No próximo Vídeo De Blood West Fui Fui Vivo Vivo Vivo